Música Muito boa noite sexta-feira, seja bem-vindo a mais um programa Armazém aqui pela UxTV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. Se você gosta de fotografia, vai curtir certo o assunto do Armazém ensaio de hoje. Vem aí, mais um concurso Sesc de fotografia aqui em Caxias do Sul. Mas isso é assunto para depois da dica cultural de hoje. Música A minha dica de leitura então é o livro O Futuro da Humanidade, do psiquiatra Augusto Cui. A obra trata da história de um estudante de medicina que quando entra para a faculdade percebe a insensibilidade com que os professores tratam alguns pacientes. E através da intervenção de um mendigo, ele descobre que o diálogo é o melhor remédio em muitos casos. O livro também é um convite para repensar a questão de sociedade e planejamento de vida. Essa então é minha dica de leitura. Música Estão abertas as inscrições para mais um concurso Sesc de fotografias. Por isso a gente recebe Moisés. Seja bem-vindo. Tudo bem, Moisés? Obrigado. Tudo bem. Que concurso é esse? Vamos explicar um pouquinho dele. O Sesc está fazendo um concurso esse ano de fotografias com a temática que é futebol além dos campos. Então, estão abertas as inscrições, abrindo no dia 23, vão estar abertas até o dia 22 de agosto. E valem todas as fotos com essa temática, né? Só não estão sendo recebidas fotos preto e branco, só coloridas. E elas não podem ter nenhum tipo de montagem, mas o restante de filtros, aparatos de lente, isso está tudo permitido, né? E também é só uma foto por participante. Por que fazer sobre futebol? Tem alguma coisa a ver com a Copa, imagina, né? É, na verdade, exatamente. Esse concurso é estadual, né? Então, para puxar essa temática, mostrar o que o sentimento brasileiro pelo futebol está se realizando esse concurso esse ano. Está em qual edição, Moisés? É o 11º. Isso. É, por que é importante o povo aqui de Caxias e também de todo o Estado participar de um concurso cultural desse, na tua opinião, Moisés? Importante, acho que pela circulação, que vão, depois da seleção das fotos, vai ser feita uma exposição itinerante, vai passar por todas as cidades do Sesc e vai poder estar divulgando o trabalho desses fotógrafos, de repente, talvez um seja caxiense, né? Claro. E tem gente que também é inexperiente, que está tentando, mas é aberto também para quem já tem experiência. Exato. Não existe nenhum critério de classificação por experiência de trabalho ou profissional ou amador. Então, a gente tem duas categorias, que é o comerciário, para os portadores da carteirinha do Sesc, e o público em geral, né? E a gente tem dois tipos de prêmio. Para o comerciário, a gente tem o primeiro prêmio de R$ 2.000,00 para o primeiro lugar. O segundo lugar é R$ 1.500,00. Para o público em geral, vai ser R$ 1.500,00 o primeiro lugar e R$ 1.000,00 para o segundo. Há prêmios bons, né? São prêmios bons. Serve de incentivo. Claro. Como é que faz para se inscrever? Tem algum custo? Precisa ir até o Sesc? Manda por e-mail? Qual é o padrão aí que vocês estão esquematizando? As inscrições estão abertas também no site, mas você tem que enviar a sua foto digital, gravada num CD ou DVD. Você pode retirar os dados de inscrição no site do Sesc ou lá no Sesc mesmo. Você pode enviar pelo correio ou deixar no Sesc que nós despachamos para Porto Alegre. Beleza. Fica tudo em Porto Alegre, então, é isso? Exato. E como é que vai funcionar a seleção dessas fotos, os jurados, assim? Existe uma curadoria que está sendo elencada pela Gerência de Cultura do Sesc. Então, vão ser profissionais que já têm algum histórico na área nesse sentido, né? Para poder avaliar essas fotos. E tem algum custo para se inscrever? Não. Entrada gratuita? Gratuita. Participação gratuita. Vamos deixar o site, o telefone, para quem tiver mais interesse? Sim, o site é o www.sesc-rs.com.br. O telefone, vocês podem ligar aqui em Caxias do Sul, que é o 3221-5233. E se tiver alguma dúvida, pode mandar para o meu e-mail, que é o mmoliveira.sesc-rs.com.br. Como foram os outros concursos? Foram sucesso, assim, os dos outros anos, que tu já esteve envolvido e tudo mais? Sim, a gente, todos os anos, é feito um livro com as fotos, que também tem distribuição gratuita. Tem o do ano passado, distribuição na Biblioteca do Sesc, que é sobre a natureza. Também a gente recebeu a exposição. Então, acho muito válido, assim, porque também está dinamizando esse acesso à cultura, né? Claro. Porque esses acessos são gratuitos. Tem o livro, que é distribuição gratuita e o acesso à exposição também é gratuito. Ah, bacana. A gente pode já adiantar alguma coisa de outras atividades que o Sesc vai promover daqui para adiante, daqui para frente, até o fim do ano? Ou vocês estão guardando em segredo, Moisés? Na verdade, a gente vai ter o Aldeia Sesc em agosto, que vai sair de 7 a 12. A gente ainda não pode dar muitos detalhes sobre a programação, assim, mas a gente vai ter exibições de cinema, shows, vamos ter diversos shows, diversas peças de teatro, exposições de esculturas também. Legal. E a gente está tentando articular alguma intervenção literária também. Ah, bacana. Em agosto isso? Isso, de 7 a 12. Ah, legal. Aqui em Caxias do Sul. Exato. Então, tá, Moisés, está faltando só o convite, então, para quem está em casa, para a Câmara 3, pode ser? Então, fica o convite para todo mundo que quiser participar do concurso. Pode dar uma passadinha lá no Sesc, pegar a inscrição, pegar o formulário de inscrição, ou pode pegar pelo site, também, se quiser passar lá, dar uma conversada, tirar alguma dúvida, está aberto o espaço. Muito obrigada pela tua presença aqui no Armazém, Moisés. Obrigado, eu que te agradeço. Imagina. O programa de hoje vai ficando por aqui e a gente se vê numa próxima aqui na UxTV, canal de identidade. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.